É isso aí gente, eu sou o Caíque Rocha e hoje vou tá fazendo então, o Caíque, a produção completa na produção de vocês hoje, da música Abalarga, de Albino Manique, que foi gravado em um, Albino Manique e outro menino. Vamo lá? Eu vou tá aí interpretando então pra vocês, Abalarga, de Albino Manique. Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.